Aqui a mesquita de Skinder Passa, aí no centro aqui de Trabson Belo. Muito interessante, muito bonito. Aqui vendendo livros. E a mesquita ali é o fundo. Muito bonito. Aqui em Trabson, que é uma cidade muito bonita. Mesquita aqui de... Skinder Passa. Estou na Skinder Passa. Mesquita de Skinder Passa. Skinder Passa Clube. Aqui em Trabson. Mesquita central aqui. Não é grande, né? Está fazendo a... Não é bonito.